A torcida compareceu em peso no estádio Jonas Duarte em Anápolis para assistir o fim da novela Anapolina Tocantinópolis. Com uma verdadeira festa, o time da Rubra foi recebido em casa. Logo aos 42 segundos de partida, a rede balançou com o gol de cabeça de André Luiz. O jogo parecia fácil e foi. Aos 27 minutos, Valdanes bateu forte e marcou. Daí pra frente foi só alegria. Nesse lance, a marcação do Tocantinópolis falhou. O goleiro ficou perdido no meio do caminho e Juliano não pensou duas vezes e, claro, chutou pra frente. 3 a 0. Nesse outro lance de fora da área, Potita carimbou o dele. Faltava só mais um golzinho e quem marcou o quinto. E tão esperado o gol foi Cleiton. Teve até comemoração com direito à dancinha. O gol de honra do Tocantinópolis veio com Tete nessa jogada. O resultado, de 5 a 1, já era suficiente para classificar o time da chata. Mas Cleiton, mais uma vez, fez questão de garantir que a novela passou de drama a conto de fadas para os alvos e rubros. Com vitória de 6 a 1 em cima do Tocantinópolis, a Napolina tira a vaga do Itumbiara e enfrenta, na próxima fase, o Vila Nova de Minas Gerais. E aí